Oi gente linda, tudo bem com vocês? Graça ao nosso bom Deus, não é Bira? Fala galera! Hoje eu vou ensinar uma receita para vocês muito fácil e gostosa. Requeijão cremoso. Rapidinho tá pronto e fica uma delícia. Nunca mais precisa comprar, né mãe? É isso aí. Bora lá aprender, Bira? Bora! Então solta a vinheta! Para nossa receita eu vou usar um liquidificador, vou usar também 4 colheres de sopa de vinagre, 2 colheres de sopa de manteiga, vou usar 1 litro de leite. O leite pode ser da preferência de vocês, pode ser o de saquinho, de caixinha ou da tetinha da vaca. E vou também separar um pouquinho de leite se precisar para dar o ponto no requeijão. Meio copinho já basta, né mãe? Não, vai bem pouquinho mesmo, só se precisar. E lembrando vocês também, que já pensou quanto que tá o preço de um potinho de requeijão? Coloca aí gente, quanto tá o requeijão aí na sua casa, o mais baratinho, na sua cidade. O mais baratinho e o mais gostoso, aquele mais caro. E você poder fazer em casa, bem gostoso. Sabendo tudo o que vai dentro, né mãe? É isso aí, mais sadio, não é verdade? É. Primeira coisa, vou colocar esse leite, leite para ferver. O nosso leite já tá fervendo, olha como que tá ó, já subindo ó, tá vendo? Eu vou desligar e vou vir com quatro colheres de sopa de vinagre ó. Olha só que facinho ó. E vamos aqui ó, mexer ó. Esse leite mãe era de caixinha que você tinha aí? Esse aqui era de caixinha, olha só como que ele talha na hora, Bira ó. É na hora. Olha só, que maravilha, mostra, olha. Bacana, né? Bacana. Agora eu vou esperar passar uns cinco minutinhos e vamos passar para a bancada. Tem que ficar mexendo? Não, não precisa ficar mexendo. Passou-se os cinco minutos, olha como que tá o nosso leite, a nossa coalhada, né Bira? E é leite de caixinha, né mãe? De caixinha, olha. Vamos agora pegar uma peneirinha com a panela aqui e vamos coar. Facinho aqui ó. Deixa eu ajeitar bem ó. Gente, até uma criança faz de tão fácil que é. Verdade, olha. Fica bom, você come um requeijão mais natural, você sabe tudo que vai dentro, né? Olha o cheirinho, Bira. Chega da água na boca, viu? Agora é a hora que o filho chora. E a mãe não vê, né Bira? No caso a minha Bira. Ó, aí a gente vai dar uma espremedinha assim ó, para a água sair tudo, né? Tem que tirar o soro. É, o soro sair tudo ó, é tentar tirar o máximo ó, tá vendo? Sim. Gente, esse requeijão eu vou levar para a minha casa. Ah, sei não, viu? Ó, agora o que a gente vai fazer? Eu vou colocar essa água para cá. Deixa aqui o nosso requeijão. Vou vir com o liquidificador e vamos colocar tudinho aqui dentro ó. Toda a massinha, né mãe? Toda a massinha ó. Vou vir com as minhas duas colheres de manteiga ó. Agora peraí, deixou... Ela tá em temperatura ambiente ó. Pode tá derretida, mãe? Não, é melhor colocar na temperatura ambiente, sabe? Entendi. Que vai ajudar a ficar cremosa, ó. Se derreter fica muito líquida, né? É verdade, isso mesmo, entendeu? Vamos tampar e vamos dar uma batidinha. Se eu ver que não tá batendo direito, aí eu vou vir com um pouquinho de leite ó. Olha, tá saindo fumacinha ó. Eu vou ter que colocar um pouquinho de leite, pouca coisa ó. É bom ir colocando aos poucos, né? Não, é bem pouquinho ó. Isso aqui ó. Só pra bater. E agora a gente vai bater mais ou menos uns três minutos. Batemos aqui mais ou menos uns três a quatro minutos e olha só como que ficou. Se você quiser que fique assim mais molinho né mãe, é só colocar mais uns gotinhos de leite né? Ó, mas olha só que maravilha Bira, olha. Agora a gente vai arrumar um copo aqui e vai colocar no copo. E quando ele gelar, ele vai ficar mais durinho aí, mais firminho ainda. Daí você arruma aquele copo de requeijão que você tem aí né mãe? É isso aí né? Se tiver uma tampa de preferência. Verdade. Pra ficar bem tampadinho né? Conservar bem. Deixa eu pegar aqui uma outra colher que vai dar mais certo. Delícia. Pra colocar aqui ó. Olha. Tô doido pra experimentar gente. Vamos pegar umas bolachinhas ali e passar o café. É isso aí. O café já tá até pronto já né mãe? É. Olha que firminho Bira. Delícia. Olha. Tá dando água na boca. Agora é só comer esse requeijão delicioso. Com a bolachinha, com a torradinha, com o pãozinho. Olha só que maravilha. Gente, rende um copão inteiro né mãe? É, rende. Olha e eu vou falar pra vocês, ele ainda tá morninho. Olha como que tá durinho. Ah, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Eu não coloquei sal. Vocês perceberam? A minha manteiga tinha sal. Mas se vocês gostar um pouquinho mais no sal, vocês podem colocar uma pitadinha né? Ficou bem levinho, bem natural né mãe? Pra mim ficou ótimo. Mas ó, é uma pitadinha bem pitadinha mesmo. Porque pra salgar, depois que salga daí estraga né? Aí não tem jeito né? Verdade. A não ser que você faça de novo e coloca ele no meio, sei lá. Mas aí é uma outra receita com uma outra história né Bira? Olha só, que maravilha. Vou falar uma coisa, minha mãe já experimentou aqui, não aguento tudo. Mãe né? Teve gente, agora eu vou contar, é desaforo. Teve gente que rapou o liquidificador. Vamos comer Bira? Bora. Olha só. Olha como fica bom hein? Como que fica firminho ó. E gostoso hein? Gente, aí a gente coloca assim, assim com bastante né? É. É. Força de vontade. Pra conservar gente, é só colocar tampado na geladeira né mãe? É isso aí. Vamos lá Bira, fala aí. Não adianta nem falar né Bira, porque você já comeu né? Que delícia. Fala. Que maravilha. Levinho, natural, gostoso. Sabor né Bira? Muito bom. Olha. Um potão cheio. Muito bom mesmo gente. Quem gostou deixa o like, se inscreve, ativa o sininho pra ajudar o canal. Compartilha. Né mãe? Com um cafezinho. Hum. Com um leitinho quente. Hum. Com um chazinho. Gente, e só com uma bolachinha também, bom demais. Espero que vocês gostaram. Fiz com amor e carinho. Se vocês gostaram, lembra. Joinha, like, se inscreva no canal, ative o sininho, pra gente entender que vocês estão gostando das nossas receitas. Beijo, meus lindos, minhas lindas. Amo vocês. Fica com Deus. E até o próximo vídeo.